É isso aí pessoal, Rogério Galvão para o site www.unicodono.com.br E eu gostaria de falar aqui, passar, não é nem dicas, mas informações para você que de repente está negociando um veículo seminovo no mercado e as pessoas negociam de particular para particular e muitas coisas estão sendo noticiadas na mídia com relação a veículos anunciados em diversos portais. Infelizmente, no nosso país, a criminalidade avança também nesse segmento. Então tome muito cuidado na hora que você for, por exemplo, você está vendendo, vai anunciar um veículo, cuidado porque você pode estar colocando dentro da sua casa, dentro do seu ambiente, alguma pessoa mal intencionada que vai de repente roubar o seu veículo ou até causar algum dano material a você, a sua família, enfim. Muito cuidado porque acontece mesmo, se você olhar aí no YouTube, as pessoas estão sendo roubadas. Marca-se um local para ser visto o veículo e a pessoa mostra o veículo e aquele mal intencionado comprador quer levar a pessoa para, não, vamos até a minha casa ou até o meu banco que eu vou te pagar e chegando lá não é nada daquilo, a pessoa é rendida, pega o carro e vai embora. Esse é um grave problema que tem acontecido e com muita frequência. Então muito cuidado. Por isso a importância de você procurar de repente um local para negociar o seu veículo, um local adequado. Aqui no Auto Shopping Global você tem um ambiente, um espaço de estacionamento, segurança, empresas de vistoria, empresas de seguro para te dar tranquilidade. E as opções das mais variadas para você escolher um veículo da sua preferência. Há 18 anos aqui neste mesmo local, diversas empresas, você tem toda uma estrutura para negociar com tranquilidade. Cuidado então na hora de negociar o seu veículo, seja na hora da compra ou seja na hora da venda e aproveite a estrutura de um ambiente como esse para negociar da melhor forma possível. Legal? Essa foi mais uma dica e informações aqui do unicodono.com.br com apoio do Auto Shopping Global, o maior shopping de automóveis do Brasil. Grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau.